Olha aí quem tá aí, salto e jão Salve, sal, cê tá bom, tô firmão E os irmãos tão suave, que bom, tô no pião Mó calor, domingão e tal E você de rolê também, na moral Os mano tão jogando bola lá na quadra da escola E esse fote tá estralando, tá bem louco, tá na hora E o som que rola, claro, é o rap Pra alegrar muito mais a diversão Dos moleque, lógico, que tem 5% E tão amalagrão, só porque acha que fuma Leva uma grandão, chapa lá Pra não estragar o rolê, venda a esquecer Pode ter, mas tem uma coisa que cê tem que saber Bora lá Cê ficou sabendo em fato, nem que não, não Então mataram ele lá no campinho Como assim, o maluco era no grau Era por bem, treta com ninguém O mano que fez a tonal Pois é, tava com o céu, mano Que só dá brecha e morreu por causa de mulher E as conversas E quando vi a sua mãe chegar a sair pra nem ver Mas quando vi a semana que passou Mais ae Olha lá quem vem lá Ouviu a sirene Vamos tomar um enquadre Mas quem não deve não tem É a PM, nem treme Que eles vão lá na praça Tão preocupado com o bandido Tão curtido Olha só o suco do carro que passou Os graves dessa nave que bate forte do peito Precorro, treme o chão E chama a atenção de quem vê Rebaixado até o talo Termina de TVT E os meninos das motocarras Placa local As vezes passam devagar E soltam para a mural Na frente da solveteria No posto, na praça é tanta moto De louca que eu caminha Fico sem graça E de vez em quando passa alto o celular Ouvindo pancadão Tchau, 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 tchau Acho que é pra se mostrar E as meninas que se arrumam Se perduram pelas ervas Umas fazem transfer E outras brancha no cabelo As crianças na rua Brincando, correndo Gritando, brilhando O solto mesmo sem fé Tem que tomar cuidado Com as linhas de sol Tem uma pá de mão E o que tá nesse sódio De um lado vejo os cara Tomando uma cerveja Do meu prato te dão Em direção pra igreja Cada um busca por ser O que acha que é certo Respeitando o limite do próximo Que também pega Pode deixar o boquinho Que eu também vou me arrumar Eu vou to lá nessa dos pente Não quero me atrasar É mais dilção Vai pro Deus até mais Qualquer dia Nós se trova no reino Dá paz Da obra faz da vida o que quiser O homem mente do que pensa onde sua fé Respeito é achar E só não pode dar É mais dilção Dá pra dar a raça É assim que é Da obra faz da vida o que quiser O homem mente do que pensa onde sua fé Respeito é achar E só não pode dar É mais dilção Tá bem a raça É assim que é É assim, é assim que é É assim, é assim, é assim, é assim